Antes de dormir Porque isso não vai te levar a nada Por isso que eu tô te falando Isso só me enfraquece no julgo Então, por isso que eu tô te falando Abra o seu olho porque você tem como se defender sim Eu sei E você pode contar comigo pra isso Eu sei Sabe? Porque aqui Eu tô muito, muito, muito Cansada Pesada